Gente, eu tenho um comunicado importante a fazer, por favor, prestem muita atenção. Por uma questão jurídica, o Wanderson teve que sair do confinamento e ter contato com o mundo exterior. Repetindo, por uma questão jurídica, o Wanderson teve que sair do confinamento e ter contato com o mundo exterior. Por isso, ele está desclassificado. Jogo que segue pra vocês, vida que segue na casa. Peço que vocês façam as malas dele, por favor, imediatamente. Ele já foi! Por uma questão jurídica, o Wanderson teve que sair do confinamento e ter contato com o mundo exterior e ele está desclassificado. Por favor, não esqueça de pegar os óculos dele também. Não esqueça de pegar os óculos do confinamento e ter contato com o mundo exterior. Não esqueça de pegar os óculos do confinamento. Não esqueça de pegar os óculos.